Dia 1º de fevereiro de 2017, estávamos no parque do Ibirapuera. De repente, eu senti uma falta de ar, uma dificuldade tão grande para respirar, que eu só lembro que eu deitei no colo dele. Por conta da minha síndrome, eu tenho essas paradas respiratórias. O meu nervo frênico para de funcionar, o oxigênio circula, mas não vai para o lugar certo e eu fico tentando respirar. E naquele dia, eu acabei convulsionando, porque ele começou a pedir socorro, ele até fez a massagem no diafragma, a respiração boca a boca, para tentar me reanimar. Só que eu não voltava. Aí, pede socorro para... essa parte eu já apaguei, tá? Isso ele me contando depois. Pede socorro para uma pessoa, pede para outra, o Samu não acha o portão correto. Fui socorrido por uma viatura. E eu entrei em coma. O que aconteceu? Demorou socorro, chegou no hospital, não tinha maca, me colocaram na cadeira de rodas, e eu convulsionando, caí de cabeça no chão. Foram tentar me entubar. No que foram me entubar, começou a escorrer um líquido preto. Aí, na hora, opa, peraí, ele envenenou ela. E aí, deram um diagnóstico de morte cerebral, porque eu não tinha dilatação, eu não respondia aos reflexos, mas eu ouvia as pessoas falando comigo, eu sentia as pessoas mexendo em mim, me virando, dando um banho, colocando na máquina, na máquina dos exames, né? Quem está em coma, dependendo da lesão, ouve, sente, só não reage, né? E aí chegou um momento que pararam de falar comigo, eu meio que dormi, acho que eu sonhei, né? Que eu estava, eu perdi o meu pai, e eu perdi um amigo meu, que eu também chamava de pai, que tinha idade para ser meu pai. Eu sonhei que eu estava num jardim com os dois, perguntavam, pais, acabou finalmente? Agora eu descanso? Acabaram-se as dores, acabaram-se os sofrimentos, as limitações físicas? Aí o meu pai virou e falou, filha, você escolhe, você tem um livre-arbítrio. Você pode ficar aqui com a gente, né? Não vai mais sentir dor, não vai mais sentir dificuldade, vai enxergar, só que o Fabrício vai preso, porque ele está sendo acusado de ter te envenenado. O que você escolhe? Na hora, só dei a mão para eles, falei, vou voltar, para que eu vou deixar a pessoa que me ama tanto, cuidou tão bem de mim e preso? Foi aonde eu acordei, né? Eu lembro que eu dei a mão para eles, atravessei um túnel, quando eu acordo, está a minha mãe em cima de mim chorando, assistente social de um lado, psicóloga do outro, porque faltavam duas horas para desligarem meu aparelho. Já estavam tentando providenciar velório, enterro, né? Eu queria crematório, né? Então eu estava correndo atrás de tudo, como eu queria, para o final, né? E cadê o Fabrício? Não ia me visitar de jeito nenhum. E é psicólogo, psiquiatra, confessa, o que ele é seu? O que ele te deu? O que você tomou? O que você fez? O que ele fez? Eu tentando defender, eu de traque, eu mal conseguia falar, convulsionava ainda, né? De vez em quando. E não, ele é meu amado, ele não fez nada, ele cuidou bem de mim. Ele acreditou que eu tinha me envenenado por não suportar mais a minha doença. Aí ele sonhou com a avó dele, que ele sempre teve um vínculo muito forte, mais do que com a própria mãe, né? E aí a avó dele contou para ele no sonho que podia sim ser o meu término, que eu estaria pronta para desencarnar, que foi uma questão física, e que no momento que eu comecei a convulsionar no parque, ela interviu, ela tentou segurar minha matéria na terra, enquanto eu não podia ainda escolher desencarnar ou não, né? Seria o momento, só que por amor a ele, ela não me deixou desencarnar. E aí eu também escolhi voltar por amor a ele, que não houve nada de, nem de tentativa de suicídio, nem de homicídio. Que realmente a morte cerebral aconteceu, que nem os médicos entendem como que eu voltei, né? E que ela estaria abençoando o nosso amor de onde a gente estivesse. E aí como ele ama muito a avó, né? E eu acredito que além do meu pai biológico, e do meu amigo, né? Pai Francisco, chamado de Pai Chicão, que me ajudaram a fazer a escolha de voltar, né? A grande protagonista é a avó dele. Então a gente fez aqui uma homenagem. Explica, Amado, as siglas, o desenho. São as cores favoritas da larga, o azul, e da minha avó, que sempre usou esse tom de lilás clarinho, que eu via ela com a camisola. Cor de vó, que eu digo. E ser anáutica pra guiar nossas escolhas, nossos caminhos, proteger a gente, estar sempre presente, tanto comigo, quanto com ela, quanto com nós. Então é a importância da nossa vida, um momento que foi tão importante, tão necessário. Tão difícil? Tão difícil, sim, muito difícil. Ela significa pra mim um recomeço. Eu não a conheci, né? Nunca assisti nenhum vídeo dela. Quando eu conheci o Fabrício, ela já tinha desencarnado. Não tive nenhum contato, mas pra mim ela foi o símbolo do... Pra mim a estrela náutica é ela. Ela que deu a nossa história um novo recomeço. Sim, sim. É isso mesmo. 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 Legenda Adriana Zanotto